Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo. Como é que você tá, mano? Tudo bem? Eu espero que a semana tenha começado bem pra você, que seja uma semana abençoada e começando com o vídeo também, né? Hoje nós vamos falar das nossas enquetes. Eu tô devendo pra vocês aí já faz umas duas semanas que a gente não analisa as enquetes, né? Que é um quadro que a gente faz aqui no canal. E eu tô adorando fazer esse quadro pra você que não tá ligado. Todas as segundas, quartas e sexta-feira da semana, né? A gente faz aí... É, da semana, do mês. A gente faz enquetes, né? Variadas, né? Sobre a franquia Assassin's Creed pra que vocês possam ir lá votar, dar a sua opinião. E a gente vem aqui e faz um vídeo escolhendo de duas a três enquetes por vídeo pra poder debater, ver qual é que é, o que vocês escolheram e dar a minha opinião também, o que eu escolheria, né? Você que tem votado, você que tem participado, muito obrigado. Tá sendo demais. Eu, às vezes, eu não respondo, mas eu leio tudo, tá? Não respondo porque eu tô na correria aqui também. Mas eu leio tudo que vocês escrevem. Às vezes eu dou um coraçãozinho ou outro lá. Quando eu consigo, eu respondo, mas mesmo que eu não responda uma ou outra, saiba que eu tô lendo tudo e agradeço de coração você que tá comentando. Se você não sabia dessas enquetes, vai lá participar. Entrando no nosso canal, você vai ter uma abinha chamada Comunidade. Entrando ali, você já vai ver as enquetes e você já vai poder participar, tá bom? Já pensou ter sua mensagem lida aqui pra ver se é legal pra caramba? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui na telinha, onde nós vamos começar. Hoje vai ser só sobre Mirage, tá? Serão enquetes sobre Mirage. A primeira delas, cara, que eu peguei aqui é o seguinte. 5.900 maninhos e maninhas votaram. Muito obrigado, tá, pessoal? Imagine o boss final de Assassin's Creed Mirage e me conte qual deles seria o ideal. Se você pensar em alguma ideia diferente, comente aqui. Então dos 5.900 votos, 61% votou no Jin, né? Que seria provavelmente aí o boss final. Vai ser na mente do Bassin, igual a gente teve lá com o Jin e Eivor, né? Onde Eivor decidiu que ela queria manter a personalidade dela atual e deixar aquela vida de Iso lá pra trás. E o que aconteceu, aconteceu. Não precisa mais daquilo. Segue o baile daqui pra frente, que tem pessoas que precisam dela agora, né? E o Jin não tem ninguém que precisa deles. Era isso, mais ou menos. Então, vocês acham que isso pode acontecer? Eu acredito que pode, hein? Bom, 28% dos 5.900 votaram em algum mentor da ordem. O que também pode acontecer, né? A gente sabe que na época ali do Bassin, né? Existia ali aquele, o mentor que a gente conheceu há pouco tempo nos vídeos da Ubisoft, o Fulad, né? E o outro, nos livros e também por conta do Valhalla, a gente sabe que na mesma época ali existe o mentor Haihan, né? Já pensou se o Fulad, a gente já fez um vídeo de teoria aqui, onde imagine se o Fulad vira contra ele no final por alguma coisa. Sei lá, mano. A gente sabe já o final do Bassin, né? A gente sabe o que o Bassin vai virar, o que vai acontecer com ele, né? A gente sabe que a mentalidade do Izo, conhecido como Locke e tal, vai sobressair a imagem da pessoa Bassin, né? Mas quando isso acontecer, será que ele vai estar ainda no credo? Será que alguma coisa, alguma treta vai acontecer? Os mentores, os assassinos, os ocultos, eles vão perceber. A gente não sabe ainda, né? Então, sim, é plausível uma grande quantidade ter colocado aqui como algum mentor da ordem ser o boss final. E por último, 11% votou em Rocham, né? A gente vê Rocham em Valhalla, ela não chega a citar o Bassin, mas não sabemos como que foi a separação deles, né? Cada um foi pra um lado, mas e aí? Como é que ficou a relação entre os dois? Provavelmente a gente vai ver isso no Mirage. Então, os três, sendo bem honesto pra vocês, os três são bem plausíveis, tá? Mas de todos eles, eu, Kalil, eu acho que eu sigo exatamente o resultado dessa enquete. Em primeiro lugar, eu acho que uma luta mental do Bassin contra a personalidade, a memória Izo pode rolar. E como a gente já viu, né, que dessa vez eles vão novamente representar o Izo, né? Aí provavelmente como algo mitológico da crença existente ali no tema do gaming, né? E eu acredito que seja, sim, aquele Jim que a gente vê no trailer e tal. Eu acho que é o mais possível. Em segundo lugar, eu acredito que ou o Hyrum ou o próprio Fulad, alguma coisa pode dar treta entre eles. Essas são as minhas opiniões. Vamos dar uma olhada e ver o que o pessoal comentou aqui, ó. A gente tem o Oblite. Acho que a luta final será contra o Loki. Porém, Bassin, no meio da batalha, vai desistir de lutar contra si mesmo e aceitar o seu lado Izo. Sendo assim, Loki e Bassin entrarem em harmonia. Bassin talvez perceba que as respostas que ele procura só serão respondidas quando ele perceber quem ele é de verdade. Mas será que Bassin vai tornar Loki após se tornar mestre assassino? Não, acho que isso aqui já é bem depois de mestre assassino, tá, maninho? Legal, legal, legal. Vamos dar uma olhada aqui. O Jonathan Castro. Eu não sei se vai ser o Loki. Quando eles falam Loki, pessoal, é o Jim, tá? Eu não sei se vai ser o Loki, mas seria muito legal uma batalha mental entre eles. Estilo Odin e Eivor, exatamente. Porém, a Eivor abandona o Odin pra seguir com a sua vida normal. Já em Mirage, nós iríamos o Bassin abraçar de vez a mente do Loki. É o que eu acredito que vai acontecer. Olha o Black Knight comentando aqui, ó. Acho que a Roxanne seria uma boa escolha pra uma boss final. E tenho até alguns bons motivos pra acreditar nisso. Primeiro motivo. Ela poderia trair o Bassin na história. Então, logo no final do jogo, haveria um confronto entre ela e o Bassin. Trair ele? Por que vocês acham? Vocês acham que ela... Hum... Bom, sei lá, né? É verdade. Ele comentou aqui também, ó. Levando a derrota a seguir de algum tipo de expulsão ou exílio da Irmandade. O que explicaria aquele diálogo que ela tem com a Eivor sobre os anos mais difíceis da minha vida. Mas será que esses os anos mais difíceis da vida dela é os anos que ela viveu como mentora? Será que os anos mais difíceis da vida dela não foi antes ainda dela conhecer a Irmandade? Lembra que tá pra sair um livro agora contando a vida da Roxanne antes? E já é dito, desde a revelação do game, que essa mulher tem um passado sombrio. Pode ser, né? Não sei. Segundo motivo. Outro fator que faria dessa batalha final interessante é a forma em que ela afetaria o Bassin. Concordo. Dava pra fazer um fanservice maluco de bom com essa luta. Até porque basicamente serviria como uma referência a BossFat de Almo Alim com a... É, também. Pode acontecer. Pode acontecer. Então a galera aqui tá meio dividida aqui. Mas eu acho muito legal, cara. Obrigado por essa interação, pessoal. Ó, o Michel. Só sei que de uma coisa eu tenho certeza. Que esse boss não teremos nenhuma dificuldade em derrotá-lo. Será? Lembre-se que Mirage não é um game de RPG onde você vai ficar boladão e descer além de todo mundo, hein, mano? Vamos ver. Vamos ver. Vamos torcer pra que seja pelo menos desafiador, né? Bora pra próxima enquete aqui. Nessa próxima enquete a gente tem o seguinte. Eu perguntei pra vocês. Fazem duas semanas. 8.600 pessoas, maninhos e maninhas, lindíssimos, votaram. Muito obrigado mais uma vez. Se recebermos Assassin's Creed Mirage com antecedência pra produzir conteúdo, cite o que você gostaria de ver primeiro em um vídeo dedicado. Ou seja, explicando tudo sobre o assunto. Então, dos 8.600, a gente teve aqui 51%, né? Metade dessa galera votou no parkour. Olha aí, cara. A galera quer ver o parkour, que é um vídeo dedicado explicando sobre o parkour e todas as suas mecânicas. Depois, obviamente, a galera votou, 37%, votou no combate. Porque até então, né? Até esse momento que o vídeo tá sendo gravado, a gente não viu praticamente nada do combate, né? Foram bem rápidos aí algumas cenas, né? Que a Ubisoft mostrou, Dubá se aparando, em seguida assassinando os inimigos. A gente tende a acreditar que seja algo parecido com os primeiros games, de uma maneira mais modernizada, a la RPG. Não sei. Mas, sim, nós teremos esses dois vídeos então, cara. Primeiro, nós vamos fazer um vídeo sobre parkour, explicando tudo sobre ele. Depois, um vídeo sobre combate. 12% votou em trajes. Quando nós recebermos o game pra poder produzir, galera, vocês não tenham dúvida que a gente vai ter tudo sobre traje aqui no canal, tá bom? A gente vai ter vídeo mostrando como pega traje Y, traje X, seja traje de loja, traje de Ubisoft Connect, traje do mapa, espada, os melhores, os mais legais, os mais feios. Só aí, se tem uns 5 vídeos, vocês podem esperar aqui no canal, a gente vai ter sim, tá? Deixa eu ver os comentários aqui. O Jonas comentou o seguinte. Membro do canal, obrigado, obrigado, Jonas. Como o combate é algo que não vimos ainda num gameplay bruto, acredito que seja o conteúdo dedicado que eu gostaria de ver, saber seus pontos sobre o feeling do combate, e do que tá achando sobre os combos e finalizações. De qualquer forma, estaremos aqui pra assistir sua análise, Mestre. Obrigado, Jonas. Tamo junto. Depois nós temos aqui o sobre games. Quero ver muito o parkour do game, pra ter certeza se teve alterações e melhoria, e também ver se tem alguma coisa parecida com o Unity, como a Ubi tem falado. Mano, já vou adiantar pra você. De acordo com o gameplay que eles postaram lá no site da Game Informer, de Unity, aquilo não tem nada, viu? Parece bem o parkour aí do RPG. Vamos ver. Uma coisa é a gente ver vídeo, outra coisa é a gente jogar, né? Prometo responder isso aí pra você, assim que o jogo chegar e a gente fizer o vídeo. O Igor. Parabéns, né, Calil? Sonho em ter um igual Unity mais aprimorado, mas sei que não vai ser assim, infelizmente. Ó, o Igor foi mais pé no chão. Eu acho, Igor, se Deus quiser, o Red vai ser. Acho. Vai ser, nem sei, mano, mas eu espero, torço, né? Olha o Gabriel aí. Queria dicas pra progredir bem no jogo, sem errar na distribuição de pontos, se tiver melhoria, está aí. Ó, legal, hein? Grande sugestão. Vamos fazer também. Galera, sobre essa enquete, tá? Vai ser parkour, vai ser combate, tá? E, obviamente, a gente vai fazer todos, essa é a verdade. Mas eu gostei de saber qual vocês querem pra que a gente foque nisso primeiro. Então, obrigado vocês que votaram, vocês que... Eu não vou falar vocês que perderam um tempinho, mas vocês que cederam, né, um tempinho precioso da sua vida pra vir aqui e ajudar a gente com isso, tá? Repito, não fez as enquetes ainda? Vai lá, ainda dá tempo. Tem muitas ainda pra você votar, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado por tudo, beijo no coração. Bora, que logo, logo o Mirage tá aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.